Senhoras e senhores, bom dia. Solicitamos aos presentes que ocupem os seus lugares e aos portadores de telefone celular a gentileza de desligar o seu aparelho ou colocá-lo no modo silencioso durante toda a cerimônia. Tem início a jornada Corpo e Finitude, a escuta da dor. Fruto do trabalho de pesquisa Corpo e Finitude é realizado no âmbito de um convênio INCA-UFRJ. A jornada Corpo e Finitude tem como objetivo discutir as disfunções psíquicas acarretadas pelas alterações corporais, as quais causam sofrimento, podendo comprometer o tratamento do paciente com câncer. O encontro conta com a participação especial do professor e psicanalista francês Stephanie Tibiergui. Tibiergui é doutor em psicologia e foi aluno da Escola Normal Superior, uma das mais prestigiosas instituições de ensino francês. Atualmente, é professor titular e pesquisador em psicopatologia da Universidade de Paris 7, Denis Diderot. Seus principais temas de pesquisa e atuação estão na interface entre psicanálise, medicina e psiquiatria, em cuja área tem inúmeras publicações, uma das quais o nome, a imagem, o objeto, que orienta o presente evento. Para compor a mesa solene de abertura do evento, convidamos o coordenador de assistência do INCA, Gélcio Quintela Mendes, neste ato representando a diretora-geral do INCA, Ana Cristina Pinho Mendes Pereira, acompanhado do diretor do Hospital do Câncer 1 do INCA, Roberto Lima. Também convidamos o chefe da divisão técnico-assistencial do Hospital do Câncer 1, Nivaldo Barroso Pinho. O representante do serviço de anestesiologia do Hospital do Câncer 1, Leonardo Viana Salomão. A psicóloga da Clínica da Dor do Hospital do Câncer 1 e coordenadora do grupo de pesquisa Corpo e Finitude INCA UFRJ, Juliana Castro. Para dar as boas-vindas aos participantes do evento, convidamos a psicóloga da Clínica da Dor do Hospital do Câncer 1 e coordenadora do grupo de pesquisa Corpo e Finitude INCA UFRJ, Juliana Castro. Bom dia a todos. Bom dia, professor Celso, professor Roberto, professor Leonardo. Agradeço a todos. Cada um foi na última vez que a nossa jornada do Câncer 1, a escuta da dor, promovida pelo INCA, o EFJ, e a escola de Pediatura do Câncer 1, a sociedade. É uma alegria e um arco do nosso trabalho, a realização dessa jornada e a sua apresentação, do Instituto Análise de Câncer 1, a quem agradeço imensamente. Agradeço ao evento do Número do Câncer 1, que decidiu a Corpo e Finitude, especialmente à professora do Programa de Paule, Agradeço a professora Ana Carolina Lobianco, do programa de pós-graduação em teoria psicanalítica, que coordena comigo o grupo, e a chefe da clínica da dor, doutora Grace Haber. Agradeço a todos os que dão suporte a esse trabalho. A direção-geral do Inca, direção do HC1, divisão técnico-assistencial, serviço de anestesiologia, serviço de psicologia. Agradeço aos colegas do tempo freudiano, os quais acompanham de perto o nosso trabalho aqui. A jornada é efeito do trabalho do grupo, que é multiprofissional e do qual fazem parte colegas de diversas instituições de saúde, e que se constitui, essa é a nossa aposta, em um lugar de endereçamento dos embaraços e dificuldades dessa clínica, por vezes muito dura, que é a que compartilhamos. A nossa aposta é a de que a constituição desse lugar de endereçamento da palavra possa ter efeitos singulares para cada um de nós. Os textos de Stefano Tibierge têm nos orientado acerca da problemática da imagem corporal e mesmo da operação que faz corpo. O que tem nos permitido fazer avançar algumas questões com as quais nos encontramos na prática em oncologia, onde nos deparamos com danos radicais no corpo, que têm efeitos subjetivos importantes, como é o caso na dor crônica. Que leitura com a psicanálise podemos fazer disso? Desejo que tenhamos uma jornada frutífera, que possa tocar, de algum modo, a cada um que se dispôs a trabalhar conosco aqui hoje. Muito obrigada e, mais uma vez, boas-vindas. Agradecemos as palavras da senhora Juliana Castro. Convidamos agora, neste ato, representando o chefe do Serviço de Anestesiologia do Hospital do Câncer 1 e responsável pela área de controle da dor, Silvio Valença de Lemos Neto, o senhor Leonardo Viana Salomão. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos os especiales companheiros dessa mesa, doutor Gelson, doutor Roberto, Nivaldo, Juliana, e parabenizar a comissão organizadora, que todo mundo sabe que não é fácil, né, juntar tanta gente, organizar isso tudo em prol de um tema tão importante. Gostaria de ressaltar o imenso prazer que é receber o renovado professor psicanalista Stefano Tibiard no Inca. Merci beaucoup. Que esta visita possibilita o intercâmbio entre as instituições, como as universidades, Paris, Fundão, Instituto, Inca, que promovem uma troca de conhecimento entre os profissionais da área oncológica. Já é sabido dos intensos efeitos que o tratamento do câncer pode acarretar. Embora os tratamentos estejam cada vez mais avançados e disponíveis para toda a população, ainda nos deparamos com sequelas, e dentre elas a mais temida é a dor. Dor que atrapalha, limita e até incapacita os pacientes. A clínica da dor no nosso serviço procura incessantemente o alívio e tratamento adequado da dor. Dor que faz parte já do tratamento oncológico. Dor que também faz parte dos cuidados paliativos e até nos pacientes já estão curados do câncer. Além da dor, nos deparamos com as mutilações, alterações da imagem corporal. Aceituando os efeitos psíquicos dos pacientes, tudo isso acaba comprometendo o estado psicológico, que é fundamental importância frente a toda a caminhada que ele terá pela frente. Por isso, ao realizar esse invento, o INCA reforça o compromisso com a humanização do cuidado em oncologia, visando uma melhor qualidade de vida e até mesmo a qualidade da morte. No momento em que se fala tanto em avanço de tecnologia, novas drogas descobertas, que nunca nos esqueçamos que no final o mais importante é o paciente. Se ele está sendo realmente e plenamente levado em consideração, com respeito e dignidade. Desejo a todos uma excelente jornada e que possamos replicar todos os conhecimentos adquiridos nesse evento. Obrigado mais uma vez por todo mundo aqui. Agradecemos as palavras do senhor Leonardo Salomão. Convidamos agora o chefe da divisão técnico-assistencial do Hospital do Câncer 1, senhor Nivaldo Barroso Pinho. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a presença do doutor Estefano, que tem aceito o convite, em participar dessa discussão sobre dor, e suas diferentes manifestações e intensidade para a nossa população, o paciente com câncer, durante as diferentes fases do seu tratamento e também da doença. O sentido da dor e a intensidade, o significado individual da dor. Entender e discutir essas questões que envolvem o nosso paciente. Eu coordeno a divisão técnico-assistencial, que compreende um grupo de profissionais que tratam do indivíduo, cuidam do indivíduo e não da doença. O serviço social, fisioterapia, psicologia, farmácia, nutrição. É uma equipe que busca a reabilitação do paciente com câncer dentro de nossa instituição. Quer dizer, é um grande desafio. E o papel, tão importante quanto, e tão relevante, do grupo de psicólogos de nossa instituição, um grupo ainda muito pequeno em número, mas muito grande na sua atuação dentro da instituição. Aqui demonstrado essa grandiosidade desse grupo, com essa iniciativa de poder promover dentro da instituição essa discussão tão relevante para o cuidar do nosso paciente. Então, queria parabenizar a comissão organizadora, parabenizar a iniciativa individual da nossa amiga Juliana e do grupo como um todo, para que a gente estivesse aqui hoje estabelecendo essas discussões do que concerne a dor do paciente. Então, desejar a todos uma grande discussão no dia de hoje sobre essa temática importante e parabenizar mais uma vez esse evento que está sendo organizado. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do senhor Nivaldo Pinho. Para dar continuidade à solenidade de abertura, convidamos o diretor do Hospital do Câncer 1, o senhor Roberto Lima. Bom dia a todos. Eu, quando li o título desse simpósio, eu fiquei curioso. Depois de conversar com as pessoas, eu comecei a entender a pertinência de um título desse numa instituição que trata corpo e filitude. Em outras palavras, pacientes que têm câncer precisam receber essa notícia, qual a melhor maneira de se dar essa notícia para esses pacientes. Existia no passado, eu me lembro, um grupo de psicanálise que tratavam os médicos cirurgiões daqui, que eram aqueles que davam notícia para os pacientes e se sentiam, muitas vezes, muito desconfortáveis com isso. Um cirurgião, quando opera, um oncologista, quando trata o doente com remédios, eles têm que avisar o doente que ele pode não ser curado. Então, essa relação, efetivamente, talvez seja uma das relações mais efetivas no tratamento do câncer, na continuidade do tratamento do câncer, mesmo quando o câncer falha. É um grande prazer recebê-los aqui, num tema de tanta pertinência, eu gostaria até que houvessem mais médicos aqui, da assistência aqui, para discutir isso, porque são as pessoas que, primeiro, dão notícia para o paciente, a dor que ele pode sentir, o tempo que ele pode viver, a qualidade de vida que ele vai ter até falecer. Ao nosso convidado para vocês, o doutor Stefano. Stefano? Obrigado a todos pela presença. Não vamos mais nos alongar, porque já estamos um pouquinho atrasados. Agradecemos. Agradecemos as palavras do senhor Roberto Lima. Passamos agora a palavra ao coordenador de assistência do Instituto Nacional de Câncer, José Alencar Gomes da Silva, Gélcio Quintela Mendes, para realizar o encerramento desta solenidade. Bom dia a todos. Agradeço o convite de participar nessa cerimônia de abertura e parabenizo a todos os que tiveram, de alguma forma, envolvidos na construção dessa jornada. É um tema muito caro para nós, dentro do conceito da humanização, do tratamento oncológico, aspectos relacionados à imagem corporal, aspectos relacionados à dor, aspectos relacionados à finitude. Essa é uma discussão que a gente primariamente trata nos consultórios, como o doutor Roberto traçou, na questão da relação direta do médico com o paciente, mas a gente sabe que esse tema não se encerra aí. E vem o Nivaldo e fala sobre a equipe dele, que é uma equipe que tem um foco, talvez na coisa mais humana, que é a questão do tratar, que é a questão do cuidar. Nós fazemos, eu sou oncologista clínico, faço, prescrevo, medicamentos, o doutor Roberto, cirurgião, procedimentos cirúrgicos, os colegas da radioterapia fazem a radioterapia, mas e aquele indivíduo que está ali, o que ele está percebendo, o que ele está passando. Ontem, nós tivemos uma prévia com o professor Stefani, e foi um momento muito interessante de debate. Quando eu entrei aqui no Inca, o nosso foco era, vamos vencer o câncer a todo jeito, vamos fazer as quimioterapias mais agressivas possíveis, as cirurgias mais extensas possíveis, aquelas radioterapias radicalíssimas, e a gente viu no final da década de 90 que talvez o sujeito estivesse sofrendo demais. E começamos a discutir qualidade de vida. E aí, a década de, final da década de 90, a década de 2000, a gente tem essa discussão muito forte, muito densa, nas publicações, qual que é a qualidade de vida do indivíduo que está passando pelo tratamento. Ele está cansado, não está, quais são os efeitos colaterais, se desenvolve muito a avaliação dos efeitos colaterais do tratamento, mas até aí a gente tem um foco no tratamento. E a gente começa a discutir, e um dos focos é a discussão do sobrevivente, mas é a discussão sobre o que esse indivíduo está exatamente percebendo, o que ele está exatamente sentindo. e Grace ontem trouxe um caso que era de uma senhora já tratada há muito tempo de um tumor da mama e que até hoje padece de uma dor. Como é que é isso? O nosso trabalho oncológico foi brilhante, 20 anos de seguimento, essa senhora. Mas, e essa pessoa? Qual é a sequela que ficou para ela? Qual que é o custo disso? A gente pensa numa sequela física e tudo é muito bem graduado, se tem anemia, se tem infecção, se o coração teve alguma sequela qualquer, mas e a sequela moral? E a sequela psicológica? Como é que fica a cabeça desse paciente que depois de alguns anos do tratamento, no primeiro resfriado que tem, pensa, será que eu estou tossindo por causa do câncer que pode estar voltando? Isso é muito importante. Nós precisamos olhar para essas pessoas de uma visão bem cuidadosa, entender que não se passa incólume pelo câncer. Roberto falou sobre a questão dos médicos, dos cirurgiões, e nós pudemos ter uma experiência também semelhante lá no Hospital do Câncer 2, quando fizemos um grupo de discussão com os médicos residentes de oncologia sobre qual que é o sentimento deles frente ao sofrimento das notícias ruins, do andamento ruim, do tratamento da mesma forma que aqui. Foi uma experiência exitosa, foi uma experiência que, em algum momento, a gente vai precisar replicar na instituição inteira. Dada a relevância do tema, e, conforme o Nivaldo disse, um grupo relativamente restrito de psicólogos dentro do Inca, a gente vê o auditório cheio e vendo pessoas já passadoras de conhecimento, professores, mas também muita gente jovem. E isso é uma missão nossa institucional, é a questão da disseminação do conhecimento, é a questão de ser um polo, agregador de pessoas que estão interessadas em passar o conhecimento. E já não importa mais se é o conhecimento do Inca, é o conhecimento da UFRJ, me contaram que tem participação do INTO, do INC, da UERJ, da UF, de quantas universidades sejam, o conhecimento não tem dono. O professor Stefani vem de Paris aqui passar o conhecimento. E a ideia é essa mesmo, é que nós popularizemos, nós ampliemos o conhecimento de modo a poder oferecer o melhor cuidado, a melhor orientação possível para todos aqueles que batem na nossa porta. Sinto-me orgulhoso de receber uma plateia tão grande, tão variada, interessada num tema tão importante para nós, e eu imagino que para vocês também. desejo uma excelente jornada a todos, espero poder voltar aqui à tarde para pegar uma palhinha da última palestra. Obrigado a todos, um bom dia. Agradecemos ao senhor Gélcio Mendes pelas suas palavras. Solicitamos aos membros da mesa que retornem aos seus lugares. Obrigado. Para dar início às atividades programadas, convidamos a compor à mesa o conferencista-psicanalista-professor da Universidade de Paris 7, Stefani Tibiergui. Acompanhado do tradutor Alberto Soares. Acompanhado do da chefe da Clínica da Dor do Hospital do Câncer 1, Grace Haber. Aplausos. Da psicóloga da Clínica da Dor do Hospital do Câncer 1 e coordenadora do grupo de pesquisa Corpo e Finitude Inca UFRJ, Juliana Castro. Aplausos. Obrigado. 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 Bom dia, então. Nós vamos dar início agora à primeira conferência do psicanalista Stefano Tibierge, como foi falado, professor da Universidade de Paris 7 e membro da Associação Lacaniana Internacional. Serão duas conferências agora pela manhã, a conferência Corpo e Finitude, a escuta da dor. E eu vou passar a palavra também para a Grécia, antes de iniciar a conferência. Bom dia. Como a Juliana falou, é com muita alegria que a gente inicia essa jornada hoje aqui. É muito importante para o nosso serviço de anestesiologia e área de controle da dor. Nós caminhamos juntos com o serviço de psicologia. Então, é um convívio diário, em discussão de casos, para poder, da melhor forma possível, tratar os nossos pacientes, que a maioria já sobreviveu ao câncer, que é o que a gente mais atende na nossa clínica. Eles são sobreviventes do câncer, eles não têm mais doença, mas eles têm sequelas psíquicas, sequelas corporais que dificultam ou diminuem a qualidade de vida. Então, é só essas palavrinhas que eu queria dar agora. Bom dia e vamos trabalhar. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de começar agradecendo o hospital ao Inca, a Universidade do Rio de Janeiro e ao Grupo do Tempo Freudiano. Eu sou particularmente feliz de contribuir a esta jornada de trabalho. Eu fico especialmente feliz de poder contribuir com esta jornada de trabalho. que vai tratar do tema do corpo, da finitude e da dor. Eu acho que, desde a minha chegada ontem, encontrando as pessoas, as autoridades do Inca, que essas questões do corpo, da finitude, da dor, da maneira de fazer com isso, me parece que todas essas questões que dizem respeito à dor, à finitude e as formas de lidar com isso, são abordadas e evoquadas no caso do hospital, de uma maneira que me parece extremamente estimulante e inovadora. São tratados aqui nesse hospital de uma forma muito estimulante e inovadora. Eu sou muito honrado com o convite que vocês me fizeram. Por Juliana Castro, sim, e o grupo de trabalho ao qual ela participa. Aqui agradeço o nome da Juliana Castro e o grupo onde ela participa. É uma honra realmente poder contribuir nessas reflexões que eu considero muito frutíferas. Não apenas frutíferas, mas também indispensáveis quando nós estamos lidando com... corpos que sofrem, que sofrem, que sofrem, que sofrem, que sofrem, que sofrem pela dor. E, então, quando vocês tentarem, como vocês lhe fazem, de ligar, uma desmarcha que consiste, como se diz, a sofrer o corpo, mas também a ter em conta e a ouvir a dor. Então, são iniciativas que não apenas dizem respeito à cura, mas que trazem também a importância da escuta. Então, eu vou tentar dar uma pergunta. Eu vou tentar dar uma pergunta para vocês este dia. Algumas perguntas sobre essas perguntas, justamente. O corpo, a finitude, a dor, a ouvir. São algumas perguntas difíceis. Todas essas questões que dizem, pois, respeito à cura, à escuta, à finitude e à dor, são questões que eu vou tratar aqui. Eu proponho trazer a vocês algumas das minhas percepções do corpo. São questões difíceis, dont nós todos temos a experiência, como praticos e como sujeitos também. Eu serei modesto nas percepções que eu vou propor. Por favor. Porque vocês têm uma experiência cotidiana e muito antiga na prática dessas questões. Eu gostaria de começar, então, tratando imediatamente do assunto... ... 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 Então, eu proponho essa forma de entrar nas questões das quais vamos tratar hoje a partir de essa complexidade do corpo, c'est-à-dire, seu aspecto real, seu aspecto de representação, de imagem, e, depois, seu aspecto ligado à palavra. Vamos tratar, então, do corpo em sua complexidade, retomando, então, aspectos mais reais, aspectos de representação, e, por fim, tratando também desse corpo que fala. Um dos aspectos que eu acho mais interessantes desse trabalho de vocês aqui no Inca, eu pude ir percebendo isso já desde ontem à tarde, em conversando com o vice-diretor, com o Gerson e conversando com a Juliana também. Então, esse trabalho envolve aspectos desse corpo real, que são questões ligadas a cirurgias e operações. Mas, também, você preste em conta, o que é, às vezes, deixado de lado, justamente, no tratamento dos corpos, você preste em conta, também, o aspecto de representação do corpo e o aspecto do corpo preso na palavra. Mas, o que eu percebo, que o trabalho de vocês aqui não se resume a isso, muitas vezes, é deixado de lado esse aspecto, assim, da representação do corpo e que dizem respeito à fala, à fala desse corpo. E é por isso que, para mim, é uma honra poder estar aqui e trabalhar com esses temas desse modo. A ideia não é fazer aqui uma aula, mas é que vocês possam ouvir as minhas contribuições a esse trabalho. Eu vou, então, tentar contribuir e trazer para vocês a minha percepção, ou seja, como é que eu ouço essas dificuldades, como é que eu vejo essa forma de trabalho. Então, primeiro, depois de algumas palavras de introdução, primeiro, uma pergunta, para começar. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma percepção, para começar. Um corpo não pode se sustentar se ele não for, de uma forma ou de outra, limitado. Eu penso nisso, inclusive, relacionando-se com o título dessa jornada de hoje. Ou seja, corpo e finitude. O corpo não se sustenta se ele não for, de alguma forma, temperado por um limite, por uma finitude. E nós conhecemos bem alguns exemplos clínicos de corpos que são disjuntados, ou descontinuados. Por minha parte, eu conheço melhor o domínio, digamos, da psicose, que o domínio da fisiopatologia, e, particularmente, eu entendo mais de aspectos que dizem respeito às psicoses, mais do que as questões fisiológicas, que dizem respeito ao câncer. Mas ele é frequente, ele é muito regular, em que nós conhecemos, mas é frequente e regular, nesse trabalho com as psicoses, que nós encontremos, que nós conhecemos, que nós conhecemos, um corpo que está, então, disjuntado, desligado, então, dessa finitude. Eu vou retomar, então, alguns pensamentos de Marcel Tchermak, um colega. que trabalhava, que trabalhava especificamente com uma síndrome, que é a síndrome de Cotard. nessa síndrome, nós ouvimos alguém que fala de um corpo, um corpo que, em que nós chamamos de um delírio, pode se reduzir a um pequeno ponto. ou então, que em outros momentos, pode se equivaler ao universo todo. e os sujeitos que são afetados por essa síndrome, dizem, então, eles nos contam, então, da perplexidade, do sofrimento de estar diante de uma situação desse tipo. Eu acho que esse exemplo da síndrome de Cotard é propício para entrar em nossas questões. Então, a dor é algo que pode estar associado, por um lado, à finitude. Então, essa dor, ela pode se apresentar como algo que se presta à palavra, à representação. E nesse sentido, ela pode apresentar um aspecto ligado à finitude. Ela pode mesmo, se nós precisamos encore um pouco das coisas, a dor pode mesmo ser elaborada no registro do prazer, como vocês sabem. E, como vocês sabem, se nós formos analisar em mais detalhes, essa dor, ela também pode ser, ela pode se apresentar também no registro do prazer. Mas nós sabemos, e vocês têm essa experiência no seu cotidiano. que a dor pode se apresentar também como desligada desses aspectos da fala e da representação. Para se tornar, então, algo que vai para além de toda a finitude. Quando a dor atinge um grau de intensidade muito difícil, até atroz, ou, então, quando ela toma formas traumáticas tão marcadas que o sujeito é, digamos, expulso de sua existência. Então, isso nos leva, muito diretamente, a poser a questão que pose, de uma forma muito interessante, uma questão que eu colocaria, então, como é que a gente pode ouvir essa dor? Então, indo de forma mais direta, uma questão que eu colocaria era, então, como é que a gente pode ouvir essa dor? Isso nos leva, pois, à questão da escuta da dor. C'est-à-dire, quando dizemos a escuta da dor, isso é a escuta de quê? A dor, c'est quoi? O que é a dor? J'ai commencé, lá, ilha quelques instants, a vous proposer d'approcher cette notion de douleur. Estou, então, começando a propor algumas primeiras abordagens dessa escuta da dor. Essayons de avançar um petit peu et demandons-nous, qu'est-ce qu'on écoute? Pardon. Oui, Alisson. A quoi est-ce qu'on a a faire quand on écoute ce qu'on appelle la douleur? Il y a une remarque, d'abord, qui vient ici tout de suite, c'est que il est très difficile d'assimiler la douleur à une réalité objectiva et mesurable. Je dis cela parce que, de plus en plus, comme vous le savez, On essaie de... ...de atraper la douleur. Nous tentons capturer cette douleur dans le cadre d'une mesure et d'une sorte d'objectivité. Nos quadres, no marco d'une mesure, d'une espèce d'objectivité. Pourquoi est-ce qu'on le fait ? Dans quelle visée on le fait ? Parce qu'on le fait de plus en plus. Je ne suis pas en train de, forcément, de critiquer ça. Je essaie de voir ce que l'on fait quand on fait ça. On le fait dans l'idée, et nous pourrions dire dans l'idéal, d'une maîtrise. Une maîtrise du corps, une maîtrise de ce que la douleur vient manifester du corps. Et donc, une tentative de répondre objectifiquement à ce qui se manifeste par la douleur. C'est-à-dire, au fond, une tentative de faire du corps un espace ou une série d'espaces fonctionnels. Et aujourd'hui, comme vous le savez, à l'hôpital, mais aussi dans nos existences, de multiples manières, nous avons affaire à cet idéal très concret, de tenter de faire du corps un espace ou un espace fonctionnel. Nous sommes, donc, aujourd'hui, tant dans nos existences, comme dans le cadre des hospitals, tentant de faire, donc, du corps un espace fonctionnel. Je veux dire que ça concerne tout le monde, ça concerne pas seulement les malades, les patients, les gens en difficulté. Ça concerne vraiment, ça concerne vraiment le plus concret de nos existences dans tous leurs aspects. Et donc, tant pour le douleur, comme pour le patient, ou pour les personnes en difficulté, ce sont des choses qui disent à tous nous. Seulement, ici, nous savons, en tant que psychanalistes et en tant que praticiens, psychologues, médecins aussi, nous savons, comme psychanalistes, psychiatres et médicaux, nous savons, contudo, nous savons que le corps ne répond pas d'une façon fonctionnelle. Nous savons que le corps ne répond pas d'une façon fonctionnelle. C'est un des aspects les plus surprenants du corps parlant, du corps humain, comme on dit. C'est qu'il répond autrement et très souvent ailleurs que là où nous l'attendons. C'est une question qui est de l'autre façon, ou dans un autre lieu, qui n'est pas celui où nous l'attendons. Ou là où nous nous croyons l'attendre. Ou là où nous pensons que nous l'attendons. Alors... Une nouvelle fois ? Qu'est-ce que c'est que la douleur ? Donc, novamente, o que est la douleur ? Si... Si il y avait un tableau noir, mais c'est pas grave, il n'y a pas, c'est... Mais si il y avait un tableau noir, j'écrirais... Parce que j'aime bien prendre appui sur quelque chose d'écrit. Mais si il y avait un tableau noir, j'écrirais juste pour soutenir notre réflexion, notre propos, j'écrirais juste x. Si t'avéssemos un tableau, j'écrirais donc, pour donner un peu de soutenir à notre réflexion, j'écrirais un x. X, c'est-à-dire la façon dont on écrit habituellement l'inconnu. X, que est la façon dont on écrit habituellement l'inconnu. X, que est la façon dont on écrit habituellement l'inconnu. Ce qui fait question, ce que nous ne maîtrisons pas, justement. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure... Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le x de la douleur peut être parfois ponctuel, limité. C'est le cas, par exemple, quand on se trouve lié... C'est le cas quand la douleur apparaît dans une... Dans une coloration proche du plaisir. Ou alors quand elle apparaît sans être du côté du plaisir, mais quand elle apparaît comme quelque chose dont le sujet peut parler. Ou alors quand elle apparaît, non nécessairement ligada au plaisir, mais quand le sujet peut parler. Ou bien encore quand la douleur peut être représentée. Ou bien encore quand la douleur peut être représentée. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure... Comme je l'ai évoqué tout à l'heure... Comme je l'ai évoqué tout à l'heure... Ce que j'évoque ici, c'est un aspect très limité de la douleur. Ce que j'évoque ici, c'est un aspect très limité de la douleur. A dor, e é frequentemente sobre essa forma que vocês a conhecem nos hospitais, pode também nos colocar em frente de algo realmente do ordem de um X, de um real, que nos é completamente não maitrizável. E, principalmente, ele me vem aqui o termo de trou, um trou. E eu agora penso aqui nesse termo do buraco, ou do furo, não sei como é. C'est-à-dire que la douleur peut être un point localizable, mais ce point peut aussi prendre, tout d'un coup, s'élargir jusqu'à constituer un trou d'angoisse, un trou indicible. A dor pode começar, então, como um pequeno ponto, mas esse ponto pode ir crescendo, até se tornar um furo, um furo de angústia e um furo indisível. Un trou que va prendre, comme on dit, toute la place. Um furo que, como dizemos, va ocupar todo o espaço. Et là, nous avons affaire à ce qui, pour nous, constitue le problème, la difficulté, l'énigme de la douleur. Et c'est avec cette énigme, enfin, c'est avec ça que nous devons travailler, quand nous avons affaire, justement, à ce trou. Et c'est, bien sûr, par rapport à ce trou, par rapport à ce réel, que l'on essaie aujourd'hui d'imposer un idéal de mesure objectivable. Mais, comme je le disais tout à l'heure, enfin, il est manifeste que, ce que j'appelle ici un trou, et bien, le trou de la douleur, cette tentative de réduire ça, de le maîtriser sur une échelle objective, est absolument voué à l'échec. Et, d'ailleurs, les médecins, depuis longtemps, depuis que la médecine existe, c'est-à-dire, je suppose, depuis toujours, d'une certaine façon, d'une façon ou d'une autre. Les médecins ont toujours, quand ils étaient avertis de leur pratique, les médecins ont toujours su que la douleur, on ne pouvait pas l'appréhender comme seulement quelque chose d'objectif. C'est pour ça que, dans l'exercice de la médecine, depuis très longtemps, les médecins avertis, parlent avec leurs patients et écoutent leurs patients, quelle que soit leur spécialité. Donc, seja qual for a sua spécialité, les médecins toujours ouvirent leurs patients. les médecins? Alors... Les médecins, un peu. Então, avançando um pouco mais. A questão seria de tentar colocar aqui de que a dor é a expressão para o falar ser. E aí eu proponho que digamos as coisas do seguinte modo. Então, a dor, e é por isso que a dor, como o título indica muito, é bem, a dor implica sempre um outro. Não só o sujeito que está na dor, mas um outro. Essa dor, e como aparece aqui no título de vocês, no cartaz também, a dor implica sempre um outro, que não é só o sujeito. Porque, para o animal humano, para o animal parlante, a dor é uma experiência que é ligada, bem, ao real do corpo. Para esse animal humano, esse animal que fala, a dor é algo ligado, claro, a uma coisa de cunho real. Mas também, sempre, Mas é um real do corpo, que sempre estará, de um modo ou de outro, associado à fala. Mesmo em contextos, ou talvez até sobretudo, em contextos onde essa palavra não pode ser dita, onde ela está imudecida. Como psicanalista, nós temos um termo que é extremamente parlante, justamente, para desenhar o que eu estou falando. Na psicanálise, temos um termo que é particularmente interessante, para retratar aqui o que eu estou querendo dizer. É um termo que desina, justamente, o real do corpo, em que ele é ligado à palavra, e que ele não pode não ser ligado à palavra. É um termo, então, que fala do real do corpo ligado à palavra, enquanto algo que não pode ser dissociado, então, da palavra. Esse termo é o que nós chamamos de gozo. É um termo que devemos a Jacques Lacan. Por que é um termo que pode nos interessar aqui, particularmente, e por que ele é bem-vindo? E por que é um termo importante? Por que ele nos interessa particularmente, e por que ele é bem-vindo aqui? Porque a juicência, como vocês sabem, é um termo que vem do direito. Isso porque o gozo, e vocês sabem, é um termo que vem do direito. Do direito, sim. É um termo jurídico. É um termo jurídico. A juicência, isso dizia o direito de alguém de usar um bem, de um objeto. Então, o gozo é um termo que vem do direito, e que nos relembra propriamente o direito que alguém tem de usar um bem. se eu tenho a juicência de um objeto, e bem, eu simplifico, mas, para só ir ao principal, se eu tenho a juicência de um objeto, eu sou o proprietário, eu sou o mestre, e eu posso usar, ou abusar mesmo. Se eu tenho o gozo de um objeto, eu sou o seu proprietário, eu posso fazer uso dele e abuso também. e bem, por que, por que, por que o corpo humano, o corpo de um animal, por que é o corpo humano, por um objeto, por que era sempre por um objeto, pelo que era sempre por um objeto, Por que é que o corpo humano parece sempre tomado em um gozo? Por que parece ser sempre um objeto de gozo? E uma loucura, e lá nós somos realmente no coração do nosso sujeito, da dor, uma loucura que pode ser atroz. Um gozo, e aí nós estamos no cerne da questão, um gozo que pode ser atroz. Uma loucura que pode ser terrível, que pode deixar alguém como sem recuo, na derrubação. Um gozo terrível, que pode deixar alguém... Na derrubação, que pode deixar alguém completamente abandonado. Um gozo, então, que pode deixar uma pessoa em estado de abandono, de desamparo. Voilà, c'est ça. Eu penso que desamparar, c'est ça. La douleur nous donne l'expérience de ces sujets, vous savez, que são tellement pris dans la douleur qu'ils ont l'impression que plus personne ne peut aller les rejoindre lá. La douleur, quelquefois, nous met devant... A dor, por vezes, nous met devant des sujets que souffrent tellement, que ils ont l'impression que on ne peut plus les atteindre là où ils sont. Ils sont abandonnés. En tout cas, ils ont le sentiment que c'est sans recours. ou ils ont ce sentiment de ne plus de recours, de désamparo. Ce que traduit cette expérience de la douleur, donc... O que cette expérience de la douleur, donc, traduit, c'est le caractère, possiblement, sans limite, sans finitude, justement. De la façon dont nous sommes, en tant que corps parlant, la façon dont nous sommes, depuis le tout début de notre existence, nous sommes pris comme objet de l'autre, avec un grand A. Très grand A. Donc, cela parle de la façon dont nous sommes, depuis le début, nous sommes, depuis le début, comme objectus du autre. Le autre, avec un grand A. Au début de l'existence, nous avons été complètement objectifs de la jouissance du autre. Au début de l'existence, nous sommes, complètement objectifs du autre. C'est la situation d'un nourricain. C'est la situation d'un bébé. C'est la manière dont un nourricain va être au début de son existence. Eh bien, il va être un corps qui va se lier au langage. Et dans l'expérience de cette liaison, de ce lien au langage, il va éprouver la toute puissance de l'autre. Et dans cette expérience, dans cette relation avec la linguage, il va expérimenter le pouvoir du autre. Une toute puissance qui, parfois, ne connaît aucune finitude. Et il y a, d'ailleurs, des sujets qui... Que ne pourront jamais experimenter un autre rapport à l'existence que ce rapport d'objet de la jouissance de l'autre. De une jouissance sans limite de l'autre. C'est ce qu'on appelle la psychose. C'est ce qu'on appelle la psychose. C'est que quand un sujet, je crois, se trouve saisi par une douleur difficile. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est une douleur difficile? C'est une douleur qui, justement, commence à exceder, à dépasser la finitude. C'est une douleur qu'on commence à ne plus pouvoir dire à l'autre. Parce que, comme je vous l'ai proposé tout à l'heure, la douleur, c'est toujours un rapport à l'autre. Toujours. Mais, il y a des douleurs où on commence à ne plus pouvoir parler sur le rapport. On a du mal à le dire. Comme je disais avant, la douleur est toujours en relation avec l'autre. Mais, il y a aussi, on a du mal à dire, et puis on a du mal à représenter, on a du mal à imaginer la douleur, on a du mal à faire image avec cette douleur. Nous vivons, donc, dans une situation où c'est difficile de représenter cette douleur, faire la image de cette douleur. Là, quand nous entrons dans cette... dans cette sorte de douleur là, à quoi avons-nous à faire? Et bien, je vous propose de le dire très simplement comme ceci pour voir avec quoi nous travaillons. Avec ce type de douleur, le sujet, quel que soit son degré de culture, d'intelligence, de finesse, d'éducation... Le sujet va être, en quelque sorte, ramené à une expérience contemporaine, présente, de ce rapport premier à l'autre, quand il était dans la puissance absolue de l'autre. Le sujet, qui a faire à cette douleur là, cette douleur qui commence à exceder la finitude... Et bien, il fait l'expérience... Il fait la expérience d'une rémanence... Une expérience qui n'est pas un retour, on ne peut pas faire de retour, mais c'est une rémanence... Une expérience qui n'est pas propriément un retour, mais une rémanence... ... du rapport premier à l'autre... ... de la relation première avec l'autre... Ce autre que les psychanalystes appellent le grand autre... ... pour bien marquer que c'est un autre qui est bien au-delà et bien plus... ... bien plus puissant, bien plus terrible aussi que... ... que ce que nous appelons l'autre quand nous parlons de l'autre au sens du semblable. Et bien, la douleur peut causer... ... une rémanence donc de notre rapport initial à ce grand autre... ... une réminiscence... ... une rémanence, un remetement... ... à cette autre, à cette scène initial. Et vous savez que... ... l'état... ... comment dire... ... le plus ordinaire et d'ailleurs très bien caractérisé par Freud... ... l'état du sujet dans son rapport initial à ce grand autre... ... c'est la détresse... ... c'est-à-dire ce que Freud appelait «ilflozigkeit»... ... c'est-à-dire que... Alors, dans le cas d'une douleur éprouvé quand on n'est pas nourrisson... ... c'est-à-dire quand on est enfant, quand on est adulte... ... quand on est adulte... ... cette détresse... ... est d'une certaine manière... ... encore plus accentuée que la détresse du nourrisson... ... parce que le nourrisson, lui, il est tout occupé à essayer d'accrocher le langage... ... d'entrer dans le langage... ... mais le sujet qui fait l'expérience d'une douleur... ... importante ou extrême... ... c'est comme si il était... ... on le retirait du langage... ... on l'amener dans une zone de solitude... ... où il devient tout seul alors qu'il n'était pas seul avant... ... et c'est là, je crois... ... que nous avons... ... et que vous avez... ... parce que vous connaissez ces questions d'une certaine façon... ... beaucoup mieux que moi... ... moi j'en ai l'expérience en cabinet... ... c'est-à-dire bien sûr j'ai rencontré des patients qui connaissaient des douleurs... ... mais vous, c'est vraiment votre quotidien... ... ... nous allons avoir... ... nous allons avoir... ... dans ces cas-là... ... à travailler... ... d'une manière... ... très... ... délicate... ... je dirais... ... nous estamos lidant donc... ... d'un travail... ... et... ... et toutes ces délicadezas... ... parce que... ... nous allons... ... experimenter... ... et... ... évidemment il vaut mieux... ... il vaut mieux être conscient d'ça... ... mais nous allons... Vamos experimentar e é importante ter consciência disso. Então, vocês certamente conhecem, tem também da contribuição de Lacan, e aí estamos falando desse sujeito reduzido ao estado de objeto do pequeno A do outro. E, em esta posição, como eu lhe disse, ele está em um desastre, em uma situação de desamparo, ou ele vai precisar de ir, em alguma forma, a essa reunião. E aí temos questões que vão se colocar, que são questões muito concretas, tanto quanto interessantes. Questões que devem ser julgadas, cada um no seu caso particular, não há respostas prontas. Por exemplo, o título da minha conferência é a escuta da dor. Quando nós estamos em uma situação como essa, com alguém que sofre muito, e quando estamos diante de uma situação dessas, com alguém que está sofrendo muito, E aí aparecem todas essas questões de como devemos ouvir, até onde é possível ouvir. E devemos sentir compaixão? Então, são questões que nós devemos nos perguntar. Eu recebido um dia um paciente que sofrendo de uma doença terrível e, como a dizia com... É preciso fazer atenção aos motos, em esses casos, uma doença que lhe qualificamos, eu não faço, mas que lhe qualificamos de uma doença. Então, o Tiberias está explicando que recebeu um paciente com uma dor em um grau muito grande. Uma dor, e ele alerta para o uso dessa palavra, que é usada com cuidado, mas seria uma dor incapacitante. Ele já recebeu um paciente assim? Era uma pessoa devastada por um encontro com um prático que havia dito a ele justamente isso. Você tem uma dor incapacitante. Como é que a gente vai ouvir essa dor? Em uma relação dual, que responde sim, é de fato terrível o que te acomete? E quando respondemos desse modo, com frequência, agravamos as coisas. Então, o que temos que fazer é, levando os casos particulares em consideração e tentando ajustar essa escuta. E eu me lembro que esse paciente, eu lembro que eu fui permitindo a ele de trabalhar essa doença. e a essa dor e essa dificuldade, em lhe invitando a me falar do contexto da aparição de essa dor, mas, em lhe falando de essa dor, como se fosse uma coisa quase banal. Então, a proposta que o Tibete fez, então, de tratar dessa dor com o paciente, como se fosse algo de ordem mais banal, foi uma coisa que acalmou o paciente imediatamente, não dando importância, aparentemente. Bem, claro que eu não queria lhe dizer que o que lhe aconteceu era banal, mas eu queria, eu fiz simplesmente atenção de não me regalar em uma sorte de proximidade com ele. Claro que eu não estou querendo dizer com isso que seja uma dor banal, mas era uma forma de encontrar uma... ... ... ... Não, não, não. E eu tinha feito como se o que lhe acontecesse fosse, no fundo, não era banal, mas era, digamos, eu não tinha particularmente acentuado o carácter de gravidade, mesmo se isso era grave. Sim, para ele, isso era grave. Então, embora essa dor e essa situação fosse grave, para ele era muito grave, a tentativa era então de não se colocar nesse mesmo lugar desse outro médico e tentar, sem banalizar, encontrar um outro modo de poder ouvir e conversar sobre essa dor. O aspecto, então, dessa participação imaginária do pratico. É difícil, é possível aprender isso, mas é difícil você não ficar tomado pela imaginação da dor do outro. D'abord, porque uma das formas mais ordinárias de se proteger ou de tentar se proteger contra a dor, quando ela é muito dura, é uma reação agressiva do sujeito, ao respeito do que lhe escuta. Uma das formas de proteção que o sujeito encontra, em relação à pessoa que escuta, uma dor grande, é ser agressivo, uma reação agressiva, para se proteger. É muito frequente, então, esse sentimento de que... A pessoa está sofrendo e olha para o outro e diz, bom, eu estou sofrendo, você não tem nada a ver com isso, você não está nem aí para mim. Então, tem essa dificuldade que vai consistir em tentar fazer o sujeito capaz de falar do objeto que ele é por o outro. Então, temos mesmo essa dificuldade e, então, a tentativa de tornar essa pessoa capaz de falar desse objeto que ele é para o outro. É o que eu dizia antes, esse objeto Azinho, que ele é para o outro. E lá, me semble-til, a dificuldade vai consistir em... E aí, então, a dificuldade, eu diria, consiste em... Porque o que nós observamos, e aí eu faço um chamado assim, a experiência de vocês... O que nós observamos é que um sujeito confrontado a uma dor difícil... E bem, ele vai receber e interpretar essa dor a partir da sua neurose. Isso aconteceu particularmente comigo, eu relembro o caso de uma paciente... E aí, então, a oportunidade de encontrar uma mulher que sofria muito, mas as coisas eram muito difíceis, porque ela fez de sua dificuldade, a expressão, a tradução, de um sur-meu feroz. E, então, eu tive a experiência, então, de lidar com uma paciente que traduzia, falava desse grande sofrimento... E ela expressava um super-meu feroz. C'est-à-dire que ela était à la fois desesperée d'être dans un abandon, dans ce que lhe prouvait como un abandon de l'autre... Então, ela estava, por um lado, nessa experiência que ela expressava como o abandono do outro... En même temps, ela était tout à fait capable de me montrer comment elle s'était, à partir d'une situation, au départ, relativement pas trop grave... Ela s'était, elle-même, mise à plusieurs reprises dans l'aggravation de sa douleur. Então, a partir de uma experiência inicial, que ela mesma relatava como não sendo tão grave assim, ela foi se colocando... Ela foi agravando a sua própria situação. C'est-à-dire que, au bout de quelques temps, je pouvais entendre que elle se faisait elle-même, à partir de sa douleur... Elle se faisait l'objet, donc, de ce grand autre feroz. Et je n'ai pas pu la bouger de cette position. Et je n'ai pas pu la bouger de cette position. Un jour, elle n'est plus venue. Et un jour, elle n'est plus venue. Alors, tous les cas ne sont pas comme ça, bien sûr. Tous les cas ne sont pas comme ça, bien sûr. Mais, vous voyez, il me semble que ce que nous avons à essayer de faire, c'est restituer au sujet... Lui restituer la possibilité d'articuler la question de son existence... Non, la question de son existence... De rearticular, donc, la question de son existence... C'est-à-dire, en tant que sujet, je existe... Je existe pour quel autre ? Et je existe comment ? Je existe, donc, pour que autre ? Comment est-à-dire que je existe ? La idée serait donc de pouvoir amener un sujet à retrouver cette question... Sans le laisser aux prises, avec, justement, le caractère infini... D'une joissance de l'autre. De un goût du autre. Bon, je vais faire encore une remarque, mais qui anticipe un peu sur mon propos de cet après-midi. C'est-à-dire que nous venons à cette place... C'est-à-dire que nous venons à cette place... De l'autre, du grand autre. Quand nous... Quand nous venons à cette place du grand autre... Mais nous venons dans un cadre qui fait limite, justement. Qui essaie de faire limite. Mais nous venons à un cadre qui fait limite, qui essaie de faire limite. En faisant ainsi, nous essayons de ramener une finitude. C'est-à-dire que nous essayons de ramener le patient ou la patiente... Ou c'est-à-dire que nous essayons de ramener le patiente à la relation première qu'il a pu avoir à la parole du autre. Nous pouvons faire ça quand ces relations n'ont pas été trop marquées par le sur moi, comme dans l'exemple que je vous donne. Et en faisant ainsi, nous ramener aussi le sujet à la possibilité d'une finitude du côté de l'image. C'est-à-dire que là encore on ramène un cadre possible. Mais une fois, nous présentons un enquadrement possible. Alors que dans la douleur extrême, le cadre, il vole en éclat. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. J'espère que ces remarques ne vous paraîtront pas trop à côté de l'objet. Donc, il s'agit, en tout cas, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Precisamos de trocar de lugar para poder partilhar o microfone. Agradeço imensamente a conferência do professor Stefano de Bierge. Acredito que certamente haverá muitas repercussões para nós hoje e na sequência dos nossos trabalhos ao longo aí. E não só da jornada e depois, do quanto isso vai repercutir. Eu gostaria, antes de abrir para as perguntas, eu fiquei muito tocada pelo ponto de partida que o senhor tomou. Pela sua porta de entrada, que é a síndrome de Cotar. É uma questão muito particular para mim, que eu vou dividir com vocês. Eu, quando eu cheguei aqui no Inca, eu vinha de uma experiência de alguns anos com pacientes psiquiátricos, psicóticos, internados, moradores de serviços de longa permanência. E o que foi muito marcante para mim foi que, quando eu cheguei aqui no Inca, eu... Bom, e aí foi o que me tocou no que o senhor falou, e eu não sei se eu pude seguir, acompanhar bem, que o senhor fala desses três aspectos do corpo. Eu vi, eu encontrei aqui, então, no Inca, no real e no concreto do corpo, pacientes que eu encontrava e encontro, pacientes que vomitam fezes por conta de uma obturação que o câncer causa no aparelho digestivo, em alguns casos. O que eu falei? Obturação? Desculpa. Obstrução. Obrigada, Tereza. Obrigada, Gretchen. E eu vi aqui no real e no concreto alguma coisa, então, que eu escutava no delírio desses pacientes que poderíamos chamar de cotardizados. que são pacientes... Então, eu me lembro especialmente de um paciente caquético lá no hospital psiquiátrico que não comia pela certeza de que ele estava... Não, agora veio obturado, obstruído. Mas ele me falou obturado. Bom, mas ele estaria obstruído, não por um câncer, mas que ele estaria fechado, estaria fechado o corpo dele, né? Porque tinha aí um furo que não funcionava. Então, eu escutei, e foi o que eu fui tocada pelo seu ponto de partida, que, para mim, é essa proximidade em nosso trabalho aqui no Inca, a partir das questões do corpo na psicose. A questão para o psicótico é o corpo. Enfim, a patologia nos ensina do que seria a dita normalidade. Então, o que eu assisti aqui com os pacientes com câncer seria da ordem do real, do concreto do corpo, desse aspecto primeiro. Eu me perguntaria se o senhor poderia dizer que isso que eu escutava do delírio do meu paciente cotardizado seria da ordem desse aspecto da imagem do corpo que o senhor falava. Isso tudo me faz pensar, então, de todo modo, no insuportável das mudanças no limite do corpo. O senhor estava falando do limite, da finitude do corpo, o que é um corpo sem limite, e o que é para o paciente que eu escuto aqui o insuportável das mudanças nesses limites. Então, um furo que não funciona mais pelo câncer ou um outro furo que é aberto lá onde não tinha furo nenhum, como numa gastroctomia. E um outro ponto que também me tocou quando o senhor... Também tem a ver com essa coisa preciosa para mim, que foi a abertura pela síndrome de Cotá, que é a questão da imortalidade e da dor moral. E o que é isso aqui para nós, onde o paciente e nós mesmos que escutamos os pacientes, estamos diante da finitude, da castração e também, por isso mesmo, do desejo e da transitoriedade. da vida, do vivo, talvez. Essa relação entre o vivo, que seria da ordem do vivo e não da imortalidade. o vivo que carrega e a transitoriedade. e não da imortalidade. um corpo sem limites. Sobre esse corpo sem limites, Juliana, retomando o que você trazia, em você ouvir, eu me disse que a psicose, a psicose nos dá a experiência de um corpo sem limites. te ouvindo falar, eu estava pensando, bom, justamente, que a psicose nos dá uma dimensão desse corpo sem limites. E, você sabe que o rapport de psicóticos ao linguagem e ao grande outro, você sabe que a relação dos psicóticos com a linguagem com esse grande outro é que é souvent marquê par os fenômenos que nós chamamos elementares ou hallucinatórios, por exemplo. Ela é frequente marcada pelos fenômenos que chamamos de hallucinatórios. onde o sujeito recebe reçoit de signifiantes, de mots que são, em qualquer sorte, vociférados. Onde o sujeito recebe palavras significantes que são vociféradas. E que, para usar uma imagem muito simples, o clube como um papilão ao muro e para dar uma imagem simples, é como um prego numa borboleta no muro. E bem, em vos escutando, ele me semblait que, na dor extrema, eu estava pensando que, na dor extrema, quando nós temos a alguém que é, então, ramener a condição inicial de seu rapport ao outro, quando estamos lidando com uma pessoa que é como que levada às condições iniciais da sua relação com o outro, a dificuldade é que, justamente, a dificuldade, então, que, justamente, para nós, a dificuldade, é de lhe amener a uma posição onde ele não recebe a dor como um mensagem do outro que o clou ao muro, justamente. a dificuldade, então, para nós, é, então, levá-lo a perceber, a não ouvir essa dor como a expressão de alguém que estaria martelando ele, estaria pregando ele na parede com uma categoria definindo essa dor. o que nós chamamos de super-eu, há, notamment, essa característica, como você sabe, de vir ao sujeito sob a forma de vociferação, justamente, tem essa característica de vir ao sujeito na forma, justamente, de uma vociferação, que, no estado ordinário de uma neurose, podem ser trabalhados, por exemplo, pela análise ou pela psicoterapia, podem ser trabalhados pela psicoterapia ou pela psicanálise, mas, são, evidentemente, mais difíceis de trabalhar no cadre da dor extrema, porque, justamente, elas são reçadas de uma fação non-dialectisê e dificil a dialectisê Não, eu vou dizer que a dificuldade, dizia então que a dificuldade, É que, nos casos de dor extrema, o sujeito pode receber palavras do outro nas formas do supereu, de palavras do supereu, que não podem ser facilmente dialetizados, é-mão é fácil levar o sujeito à posição em que ele possa questionar o que ele recebe. Vou abrir a pergunta, professor Francisco Leonel. Tem microfone, querido? Olá. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a sua... Ela abriu para mim um horizonte de investigação novo. Ela abriu para mim um horizonte de investigação novo. Vou ver se consigo me ser claro e breve. É assim, a relação entre castração e dor. A pergunta gira em torno disso. O Freud opõe no projeto, de um lado, a experiência de satisfação, de outro lado, a experiência de dor. Eu penso que toda a psicanálise vai derivar da experiência... A efetividade da psicanálise vai derivar da experiência de satisfação. Não sei se eu estou sendo muito simplista, mas... A noção de fantasia e todo o suporte da clínica freudiana se dá em cima da fantasia e da experiência de satisfação. Eu sempre achei muito complicado a discussão de Freud da dor. A experiência da dor é sempre muito complicada no projeto, por exemplo. É muito difícil. A questão da castração e da psicanálise é sempre numa relação entre narcisismo, castração e a efetividade da psicanálise vai se dando nesse contexto do narcisismo e da castração. Do que corta o narcisismo e a castração e dentro da experiência de satisfação. E o senhor introduziu uma outra perspectiva da clínica. Que não é... Aí vem a pergunta. Que não é... Que não está do lado do narcisismo, está do lado desse abandono absoluto do sujeito ao outro, que é do lado da dor. E toda a questão que se coloca aí, como articular a castração nesse registro da dor. Quer dizer, um horizonte clínico completamente, quase que distinto do horizonte clínico da psicanálise tradicional, e que é uma questão central nas pessoas que trabalham nessas situações que envolvem dor, medicina, enfim. Se o senhor pudesse desdobrar um pouco mais essa questão. Não sei se assim eu respondo exatamente a sua questão, mas me parece que de fato... que a nossa dificuldade e o interesse do nosso trabalho, a dificuldade, mas que constitui também o interesse do nosso trabalho, quando ela vai justamente para além da finitude, de questionar e voltar às questões que animaram a sua primeira relação com o outro. Dizendo de outro modo... Dizendo de outro modo... Dizendo de outro modo... Dizendo de outro modo... Desdome... Dizendo de outro lado... Como você está dizendo, que essa dor excessiva tem qualquer coisa de uma propriedade lateral. Ela parece mesmo precipitar o sujeito no sentido de um gozo que excede a castração. Alguém mais quer perguntar? Bom dia. Eu queria também parabenizar a conferência. Eu acho que foi extremamente importante. Meu nome é Mônica, sou psicóloga aqui dessa unidade do Inca. E aí eu fiquei pensando... Não sei se eu falo mais devagar. Sim. Fiquei pensando, o tempo todo, de escutar o professor falar de um corpo que fala por diversas vezes. Fiquei pensando se isso equivale dizer, se seria a mesma coisa de dizer que o sujeito se serve do corpo para falar. Se ele fala com o seu corpo. O que me remeteu ao que Lacan apresenta no seminário Le Sentome, seminário 23, quando ele diz que a relação de complexidade que a gente tem com o nosso corpo advém do fato de termos um corpo e não sermos o corpo. Então, queria saber se, para o senhor, equivale dizer... É a mesma coisa dizer que o corpo fala que isso me remeteria, talvez, a algum certo automatom. Fiquei pensando, por exemplo, nas doenças psicossomáticas, onde, muitas vezes, aquele sintoma fala e fala pelo sujeito, onde, às vezes, não há uma representação daquilo. Enfim, se o senhor poderia falar alguma coisa sobre isso. Sim, eu te agradeço pela sua pergunta. E eu acho que você está tudo bem sobre o bom joão. Eu não acho que possamos dizer... Não sei se podemos dizer isso, que nós temos um corpo, que nós dispomos dele, nesse sentido. Eu não sei de que conferência você estava falando, exatamente, de Lacan. É verdade que o corpo fala. Bem-sûr. E nós, quando nós falamos, não há outra coisa que um corpo que fala. E uma das dificuldades, eu acho, diante dos pacientes que experimentam uma dor extrema, é de poder temperar, ou seja, de poder... Nós temos que tentar acalmar e temperar esse ideal. Que o nosso corpo é o nosso. Essa ideia de que o nosso corpo é nosso. O nosso corpo, ele é de par em par, o objeto do outro. O nosso corpo é, de fora a fora, o objeto do outro. Então, é nessa direção que nós podemos tentar levar um sujeito para que ele possa se interrogar sobre as suas relações com o outro. Uma das grandes dificuldades subjetivas, com a dor, é que ela tem esse efeito imaginário, de dizer que ela nos dispossui do nosso corpo. E nós gostaríamos de retomar o domínio, o controle sobre esse corpo. Isso é absolutamente legítimo. Sauf que, é uma ilusão. E, contudo, permanece uma ilusão. Quando estamos na dor, essa ilusão não ajuda para lidar com a dor. Há mais alguma questão? É a Fernanda e mais alguém? Ele está propondo a gente fazer uma pausa, mas acho que a gente faz a pergunta da Fernanda. Doutor Tibier, agradeço também as suas palavras. E gostaria de retomar, eu fiquei tocada com a situação que o senhor trouxe de uma paciente que sofria uma dor em tal grau que ela vivia isso como uma situação de estar completamente submetida a um gozo sem limite do outro. e o senhor comentava que não teve possibilidade ali no laço com ela de deslocá-la um pouco dessa posição a ponto de que ela pudesse, de alguma maneira, se endereçar, falar, e que um dia ela finalmente parou de vir. Eu retomo essa situação porque ela me deixou pensando em toda a dificuldade que nós temos. Cada um que receba um paciente numa situação assim. Mas a nossa dificuldade própria com aquilo que o Freud dizia que era uma fonte permanente de mal estar, que era o fato de que nós não dominamos o corpo e que, portanto, ele pode aparecer para a gente como uma presença, uma das figuras de um outro terrível, que recai para a gente como opressão total. e fiquei pensando na dificuldade que é receber uma pessoa acolhendo essa situação em que ela se encontra, partindo desse ponto onde ela está, que é quase como se ela pudesse dizer com a sua dor que ela não pode existir como sujeito, que ela está totalmente tomada nessa experiência de dor, e sem desmentir em nada essa vivência, poder sustentar a possibilidade de que apareça ali alguma chance dela como sujeito vir de alguma maneira a se responsabilizar por estar ali diante desse real que ela que ela não controla, que ela não domina, e mesmo assim procurar, digamos assim, saber ou encontrar o que ela, como sujeito, pode fazer nessa situação limite. Eu me lembrei de uma anedota que se conta sobre o Freud, uma triste anedota, em que se diz que ele dizia que, ao final da sua vida, lá, justamente lidando com o câncer, que Freud dizia que precisava medir bem para tomar o opiáceo, a morfina, uma quantidade apenas suficiente para que a dor se tornasse um pouco suportável, para que ele pudesse, então, viver como sujeito nesse intervalo. Porque, se ele ficasse sem dor, ele também ficava anulado como sujeito, ele ficava grogue. E, se ele tivesse uma dor suportável, ele podia viver um bocadinho, trabalhar ou se endereçar ou participar da vida de alguma maneira. Fiquei pensando na dificuldade dessa situação e fiquei pensando na especificidade da escuta que a psicanálise pode oferecer aí, de, de, de alguma maneira, sublinhar que, como sujeitos, a gente não existe por dominar um real, mas por tomar lugar de sujeito no real que a gente não domina. Sim. A dificuldade dessa paciente é que ela... Eu pude entender rapidamente, pude perceber rapidamente. que ela vinha me ver, em alguma forma, para fazer de mim o testemunho. Uma testemunho desse superior feroz, que vinha, então, atormentá-la. Ou seja, as coisas foram se agravando. Como se ela quisesse realmente me mostrar que é isso que ela estava lidando com isso. e que eu não podia fazer nada diante disso. Quando ela fez essa demonstração, ela se foi. Felizmente, não é sempre assim que as coisas terminam. Há mais alguma questão? Ou a gente pode... Tá bom? Então, vamos para a pergunta da Ana Carolina. Antes da gente terminar, eu falhei de ter apresentado a Fernanda Costa Moura, membro do Tempo Freudiano e professora da teoria psicanalítica, e a Mônica, psicóloga aqui do HCM. Eu só queria lembrar uma coisa que foi muito importante do senhor ter trazido esse caso, porque ele ressoa com uma observação que a Dr. Gracie Haber sempre faz quando ela fala dos pacientes que ela escuta, ela que é chefe da Clínica da Dor, aqui do Inca, ela sempre fala que os pacientes trazem essa dimensão de castigo que a dor tem. E eu achei interessante, porque essa é uma observação que a médica faz e que a gente está vendo que pode estar presente num paciente que vem nos ver, e como é importante a gente poder escutar essa dimensão de castigo que a dor tem, pelo que isso traz da relação do sujeito mesmo com a questão da sua existência. Eu achei muito importante isso que o senhor levanta, da oportunidade que a dor, digamos assim, nos oferece, a nós que trabalhamos com a escuta dessa dor, a oportunidade que ela nos traz de alguma forma fazer, de alguma forma retornar para o paciente isso que é uma questão com a existência dele, questão da sua existência. Então, eu vejo essa dor também como um apelo, e isso que eu acho uma coisa importante. E que bom, faz ressonância com o que a gente tem visto aqui com os pacientes da Dra. Grace. Então, nós vamos encerrar, nós vamos ter uma pausa para o almoço. Antes de concluir, eu queria agradecer a presença aqui entre nós da Ângela Jesuíno, psicanalista da Associação Lacaniana Internacional e da Letícia Fonseca. Agradecer imensamente, novamente, ao professor Stefano Tibierge, a tradução do Alberto Soares, e a presença de todos nós que seguiremos aí trabalhando firmemente de tarde. A gente faz, então, agora um intervalo e voltamos às 14h30 para a conferência da tarde. Muito obrigada. 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 Obrigado. 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 Obrigado.